Oiê gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito pedido aqui no canal, em todas as minhas redes sociais que é falando um pouquinho sobre o meu iPad, o que eu tenho achado da experiência de uso com ele, se ele é bom realmente pra estudar, pra trabalhar e se ele substitui o computador ou o notebook. Acho importante eu começar falando que eu tenho esse iPad faz mais ou menos um ano e dois meses ele é um iPad Pro 11, quarta geração, então ele é um iPad completasso, eu resolvi pegar um que fosse melhor justamente porque eu queria substituir o meu computador eu tinha um MacBook, na verdade eu tenho, ele tá aqui inclusive em cima da mesa, mas ele já tem mais ou menos uns 7 anos então eu queria viver essa experiência de substituir o computador pelo iPad. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como está sendo a minha experiência o que eu acho e todas as opiniões acerca do iPad. Lá no meu Instagram eu liberei uma caixinha de perguntas e nessa caixinha de perguntas eu pedi pra vocês deixarem as principais dúvidas a respeito do iPad, pra eu conseguir fazer um vídeo bem completo aqui pra vocês. Então eu estou aqui com o meu celular e eu vou me guiar pelo que vocês foram perguntando a respeito do iPad pra eu ir contando aqui todos os detalhes pra vocês, tá bom? Entre o iPad e computador para o início da faculdade, qual é melhor na sua opinião? Essa é uma pergunta um tanto quanto polêmica no sentido de que eu só fui ter o meu iPad depois que eu terminei a faculdade ou seja, eu não tive o iPad durante a faculdade. Durante a faculdade eu usava somente o notebook ou cadernos físicos mesmo não tive a experiência do iPad. Mas como eu estudo pra concurso, eu continuo usando o iPad pra estudar e eu vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês a respeito disso. Eu tenho um aplicativo no iPad que eu uso pra ser o meu caderno. Então aqui, ó, vocês conseguem ver aí na tela, né, que tem anotações como se eu tivesse feito à mão. Assim como qualquer outro tablet, comprando essa canetinha aqui, fazer como se fosse um caderno virtual mesmo. Você consegue escrever ali como se fosse um caderno normal. Só que o que que acontece? Tem algumas diferenças sim. Você precisa passar pelo estágio ali de adaptação. No começo não é tão fácil, pelo menos eu não achei tão fácil. Mas depois que você passa por isso, é super tranquilo e você consegue sim substituir o caderno físico pelo iPad. Você só tem que tomar cuidado. Vai levar pra escola, vai levar pra faculdade, leva carregado ou leva carregador. Porque dessa forma, se acabar a bateria, já era, babau, não tem mais caderno ali pra você anotar. Eu não sei como funciona a bateria de todos os iPads, de todos os tablets. Mas esse é um iPad aqui, se eu uso só o caderno, se eu uso programas mais levinhos, pra tranquilamente você conseguir levar pra escola, pra faculdade e usar lá sem precisar ficar recarregando. Agora, se for pra usar programas muito pesados, quando eu vou editar algum vídeo que eu gravo aqui pro canal, daí já é mais complicado. Por quê? Porque é um programa muito pesado. Mas não é o caso na hora ali do estudo. Então a bateria dele é super boa. O que que eu acho em relação à bateria? A bateria do Macbook, pra mim, é a melhor de todos os aparelhos da Apple. Depois vem a bateria do iPad e depois só a do celular, que é a piorzinha de todas, que acaba muito rápido. Mas sim, eu acho que super dá pra você trocar os cadernos pelo iPad, pelo tablet, tranquilamente. Eu não troquei 100%, eu preciso ali do caderno de papel. Eu gosto de ter o caderno de papel, eu não quero abrir mão, deixar de lado. Mas atualmente eu uso também o caderno de papel juntamente com o iPad. Então, assim, eu tenho ali dois mecanismos. Eu tenho meus cadernos aqui no iPad, principalmente pra ler PDF, quando eu baixo da internet é muito bom. Porque eu consigo ir no aplicativo e com a canetinha eu já vou grifando, vou fazendo anotação no PDF. Então eu não preciso ficar imprimindo tudo, sabe? Eu uso principalmente pra isso. Pra caderno, eu uso o iPad sim. Mas eu uso muito mais o físico ainda. Eu prefiro, eu tenho essa preferência, mas eu passei, assim, 24 anos da minha vida usando o caderno físico. Não vai ser de um dia pro outro que eu vou substituir totalmente, certo? Então sim, dá pra você substituir, mas não, eu não substituí totalmente. Ele substitui o notebook? Gente, pergunta muito importante. Sim, porém não. Ele substitui o notebook no sentido de quê? Ele tem quase todas as funções de um notebook. E ele consegue ter quase todos os aplicativos de um notebook. Eu tenho aqui, por exemplo, esse teclado e o mouse dele também. Eu conecto aqui no meu iPad e meu iPad vira como se fosse um computador, certo? Só que ainda tem programas, ainda tem aplicativos que eu não consigo usar no iPad, porque eles não aceitam. É somente pra desktop. Desktop é notebook e computador. Então não aceita no iPad. Foram pouquíssimas as vezes que eu tive problema com isso, assim, quase nenhuma. Se você é estudante, provavelmente você não vai ter problema com isso. Mas se você trabalha, daí pode ser que você tenha. Tem aplicativo, às vezes, de alguma coisa de vídeo que eu preciso fazer, que eu não consigo usar no iPad. Só que se você procurar, procurar com vontade, assim, você consegue achar um aplicativo substituto que seja pro iPad, entendeu? Só que eu tenho uma preguiça, daí às vezes eu só abro o computador e faço com o computador mesmo. Outra coisa, vocês sabem que eu sou advogada, certo? E na nossa profissão, existe um negócio que se chama certificado digital. Então você adquire esse pendrivezinho aqui e aqui fica a sua assinatura digital. Hoje você consegue fazer ela na nuvem também. Mas se você precisar conectar ela, que é um pendrive, você não consegue conectar no iPad, porque não tem entrada pra pendrive no iPad. Só tem no computador. A menos que você compre um adaptadorzinho aqui, daí você consegue fazer. Mas, de qualquer forma, tem sites, tem fóruns ali do advogado que não lê no iPad, tá? Porque você tem que fazer download de aplicativo, você tem que fazer um monte de coisa. Na verdade, nem desse computador meu aqui eu consegui. Eu peguei um outro computador aqui em casa, que tava meio parado, assim, e fiz nele. Porque tava mais fácil do que eu ficar quebrando a cabeça em sistema da Apple, que é complicadíssimo e tudo trava. Fabi, onde você comprou o seu iPad? Bom, eu sempre comprei meus produtos da Apple em uma loja aqui da minha cidade. Sempre que tinha pra venda de algum produto, eu acabava comprando lá. Só que com o iPad foi diferente. Eu pedi pra vocês indicação de loja e vocês me indicaram a Go Imports, que é uma loja da internet mesmo, que você consegue fazer suas compras. Eles trazem de fora pra cá, então o preço é bem mais baixo. E eu comprei lá. Chegou em quatro dias, foi muito rápido. O atendimento é muito bom e depois que deu certo, eu comprei, eu paguei, enfim, chegou na minha casa, testei, eu pedi um cupom de desconto pra eles. Então hoje a gente tem cupom de desconto na Go Imports. O cupom é Fabi, F-A-B-I. Vou deixar aqui na tela e deixar na descrição também o site. É super seguro, coloca o meu nome lá tranquilamente, que vocês podem comprar e vai chegar, e vai chegar muito rápido. Mais rápido do que a maioria das outras lojas que você encontra na internet e que cobram, sei lá, duas vezes mais do que o valor. Eu quero iPad somente pra estudar. Você acha que eu preciso comprar o Pro? No começo do vídeo eu falei pra vocês que o meu iPad é o 11 Pro, quarta geração. Dá até pra ver na câmera aqui, né, ele tem várias camerazinhas, igual o celular, quando ele fica Pro e eles vão adicionando câmera. Mas não é só isso que muda do normal, né, que é o Air, pro Pro. Tudo aqui dentro dele muda, todo o sistema operacional dele fica mais forte, sabe? Fica melhor, fica mais rápido. Como eu disse pra vocês, eu uso ele pra trabalhar também. Então eu acabo editando vídeos muito pesados, imagens muito pesadas, justamente por conta aqui do meu trabalho na internet. E foi única e exclusivamente por conta disso que eu comprei o Pro. Não foi pra estudar. Se for pra você estudar, você pode comprar o iPad mais simples que você encontrar. O iPad Air, por exemplo. E foi o que eu disse pra vocês. Pra estudar, o iPad mais básico vai valer super. Agora, pra trabalhar, é bom você pesquisar quais os programas você usa, o quão pesado são os programas que você usa, e dependendo, você escolhe o Pro. Nesse aqui eu paguei quase 7 mil reais. Não é um iPad barato. Faz uma listinha aí do que você precisa que tenha no iPad, o que ele vai substituir. Por exemplo, ele vai substituir totalmente o seu computador, você trabalha com computador? Então pega um que tenha mais memória, um que tenha mais recursos, que assim você vai conseguir substituir muito bem o seu computador. Ah não, eu vou só usar pra estudar, eu preciso só do iPad e da canetinha. Daí beleza, você pode comprar ali um iPad que seja mais barato, mais em conta, porque você não tem necessidade que seja um iPad top de linha, entendeu? Sabi, você usa a canetinha no seu iPad? E sim, eu uso a canetinha, só que eu não uso a canetinha da Apple. Essa canetinha é de uma marca que chama Gujodoc. E eu ganhei ela já faz um tempo, na verdade, uns poucos meses, uns dois, três meses depois que eu comprei o iPad. Ganhei dessa marca e ela vende na Shopee. E ela é perfeita, nunca me deu problema. Ela gruda aqui no iPad e carrega no próprio iPad, então eu não preciso conectar ela na tomada pra carregar. Eu carrego aqui no iPad e olha, ela fica grudadinha aqui, então eu levo pra baixo e pra cima. Ela é perfeita e funciona como a Apple Pencil normal. O único recurso que ela não tem e que a Apple Pencil tem é o toque, sabe? Na Apple Pencil, se você aperta mais forte, a linha fica mais grossa. Se você aperta mais levinho, a linha fica mais fina. Tipo o Lettering que eu ensino pra vocês, sabe? Quando você aperta mais forte ali a mão, a ponta da caneta deita mais e a letra fica mais grossa. Quando você deixa a mão levinha, a letra fica fininha. É a única funcionalidade que não tem, que é a profundidade ali do toque. Todas as outras funcionalidades essa caneta tem. Você se arrepende de ter comprado o iPad, compraria outro computador? Não, eu não me arrependo de ter comprado o iPad. Ele é muito leve, ele supri todas as minhas necessidades. Raras as vezes que eu tenho que ligar o meu computador. A gente tá em março. A última vez que eu liguei meu computador de verdade, assim, porque eu precisei ligar, foi em janeiro. Com exceção do meu trabalho como advogada. Daí eu uso outro aparelho, eu uso outro computador que nem é meu. É um computador que tava aqui em casa. Daí sim eu uso ele toda semana. Mas pro meu trabalho aqui como blogueira e como estudante, a última vez que eu liguei o meu notebook mesmo, pra isso, foi em janeiro. Então, assim, eu poderia facilmente vender o meu MacBook. Seria tranquilo, eu não precisaria dele. Porque o iPad consegue suprir todas as minhas necessidades atuais. Aqui, gente. Isso aqui. É isso aqui, acabou. É muito leve, é muito fino. E é perfeito. Eu queria ele no prata, mas não tinha. Eu peguei ele no cinza escuro. Mas quando ele chegou, eu falei, nossa, que lindo. Ele é muito leve e ele é grande, tá? Eu peguei com a tela grande, porque eu ia trabalhar. Ficou muitas horas ali de frente pra ele. Eu precisava de uma tela grande. Sobre os apps dele. Claro, vou mostrar pra vocês todos os aplicativos que tem no meu iPad. Gravei já essa parte, já deixei gravada pra vocês. E eu quero que vocês me falem aqui embaixo se você tem também iPad, se você usa iPad, tablet, enfim. Ou se você conhece um aplicativo legal. Dicas de aplicativos que podem facilitar a minha vida, o meu dia a dia, pra eu deixar aqui ou no meu iPad ou também no meu celular. O meu celular é o 14 Pro. É o 14, né? O último é o 15. O meu é o antes do último. É o 14 Pro. Até antes dele, eu estava com o iPhone Max. E eu percebi que era muito grande. E pegando o iPad onde eu já iria trabalhar, não precisava, sabe? Então eu voltei pra sensei a versão Max. E foi muito bom. Gente, foi perfeito. Porque ele não é grande. Ele cabe na minha bolsa. E a minha carteirinha da OAB cabe aqui atrás. Eu deixo ali, né? Porque é documento. Então eu precisava de um documento pra carregar comigo. E é perfeito também. Eu gosto muito dos aparelhos da Apple pela conectividade que todos têm. Pela qualidade que todos têm. E eu não trocaria a marca atualmente pra outra. Não é algo fixo na minha mente. Claro que se eu começar a ver que tem outra marca que tá aparecendo aí no mercado tão boa quanto e o valor tá ali na mesma faixa, não subiu muito, beleza, eu troco. Eu não tenho problema com isso. Eu não sou fã de carteirinha da Apple no sentido de que eu jamais trocaria a marca. Eu sou fã de carteirinha sim pelo que ela me apresenta hoje em dia. Mas se um dia não apresentar mais, tranquilo, eu troco. E é isso. Então agora bora ver os meus aplicativos. Vou mostrar pra vocês então todos os meus aplicativos e como eu faço a organização do meu iPad. Assim como tudo que é novidade, a gente se empolga um pouco na organização. E eu fiz um layout bem bonitinho nele. Peguei na temática da cor roxinha ali, um lilás, né, pastel. Mas depois eu comecei a baixar mais aplicativo e a última tela ficou um pouquinho bagunçada. Vamos lá por todos os aplicativos então do meu iPad. Eu não uso o iPad somente pra estudos. Então aqui vocês vão ver aplicativos relacionados a estudos e também a trabalho. Por exemplo, o PixArt é um aplicativo que eu uso pra editar minhas fotos de trabalho. Então ele está aqui. Esse iPhone é um aplicativo que eu uso pra instalar fontes pra fazer os meus resumos. Então é uma dica pra vocês. Caso vocês queiram fazer a instalação de alguma fonte, eu uso esse site aqui que se chama DaFonte. Mas dentro do aplicativo iPhone que eu baixei aqui no iPad. Lembrando que é tudo gratuito. Tendo também aqui o Canva, que eu uso pra fazer resumos, mas eu também uso pra trabalho. Aqui dentro de fotos e vídeos tem o CapCut que eu uso pra editar vídeos. O GoodNotes é o aplicativo que eu mais uso pra estudos. Dentro dele vocês vão encontrar vários cadernos, seus mesmos. No caso do meu aplicativo tem os meus cadernos. E aqui tem tudo que eu preciso pra estudar. Todos os meus cadernos virtuais. Então, por exemplo, vou aqui em Jurisprudência, vai de Meco, tem as minhas anotações aqui. Depois é só eu ir passando a página que aparece tudo que eu anotei. Então ele vira mesmo um caderno. Tá vendo? É a minha letra aqui. E eu fiz a anotação usando essa canetinha. Então ficou com a minha letra real. Aqui do lado tem o Notion. Esse é um aplicativo que eu também organizo cadernos, mas aqui, no caso, eu deixo mais pra trabalho e não pra estudo. Quando eu vou em alguma palestra, ele tá aqui também. Então, por exemplo, eu fui nessa palestra aqui que foi sobre discursos poderosos com inteligência artificial. Então eu fui anotando tudo que eu achei legal e importante. Tive essa outra palestra chamada Admirável Design Novo. Então eu também fiz a anotação de tudo que eu achei importante. E nessa tela, então, só tem esses seis aplicativos mesmo. O restante é a organização minha pra ficar bonitinho o layout. Passando pro lado, pra segunda tela do iPad, nós temos mais alguns aplicativos. Aqui nós vamos encontrar o Illustrator, que na verdade, quem usa esse aplicativo aqui é o Davi, o meu namorado. Tá até logado na conta dele, tem a fotinha dele ali. Por que é ele que usa esse aplicativo? Porque é ele que trabalha com isso, gente. Eu não trabalho com isso, eu não sei mexer, não me peçam pra usar aqui, mexer aqui, que eu não vou saber fazer. Mas ele usa, ele gosta e funciona super bem. Aqui do lado tem o iMovie, que é o editor de vídeos do próprio... da própria Apple. Então você consegue baixar tanto no iPad, quanto no MacBook, também no celular. Então ele tá aqui, mas eu não uso ele. Tem o Filmora, que é o editor de vídeos que eu uso às vezes também, mas ultimamente eu tenho usado mais o CapCut. Nem tá logado a minha conta aqui, inclusive eu posso até mesmo desinstalar. Esse Widget Smith é o que eu uso pra colocar tudo isso aqui de foto, tá vendo? Tem essas coisas bonitinhas aqui, ó, fotinha e tal. É esse aplicativo aqui que eu uso. Do lado tem o Procreate. É no Procreate que eu faço os desenhos que vão na minha capa. Então quando vocês veem um desenho assim, ó, com esses cisquinhos, eu faço aqui no Procreate, e é como eu tô fazendo ultimamente, todas as capas dos meus vídeos. Tá vendo? Ele faz os desenhos aqui, e você consegue também apagar, enfim, você consegue fazer tudo aqui. E é onde estou aprendendo a mexer agora. Eu ainda não sei muito, mas estou melhorando a cada dia, né? Tô me dedicando. Tem esse Clips, que eu nem sei o que que é, ele é do próprio iPad, já veio nele e deixei ali. E o Pinterest aqui do lado, que eu uso pra pegar a inspiração, pra decorar meu cantinho, pra vídeo, enfim, pra muita coisa, pro meu trabalho também. E bora pra última tela aqui. Essa é uma tela que são coisinhas mais divertidas que a gente vai encontrar aqui. Então tem, por exemplo, a Netflix, que eu uso pra assistir série, assim como tem a Airstar Plus, tem também joguinhos, né? Tem alguns aqui. Tem também o Prime Feeds e a Disney Plus. Então tem alguns streamings meus aqui. Às vezes eu tô trabalhando, usando o celular, enfim, e eu coloco no iPad, não na televisão. Tem também o Zoom, que eu uso pra fazer reunião. O Forrest, que vocês já sabem, né? Eu uso pra contabilizar o meu tempo de estudo durante o meu dia e depois eu consigo ter uma média no YouTube Studio, onde eu consigo configurar as coisas do meu canal do YouTube. E a última tela, como eu falei pra vocês, ela não tá bonitinha. Tem um monte de coisa aqui, mas ela está bagunçada. Mas começa aqui no Instagram, Shopee, Facebook. O aplicativo do Kindle tá aqui, mas eu acabo não usando o iPad pra leitura, porque eu uso o próprio Kindle. Eu acho que é melhor. Tem o WordPress. Também esse programa aqui pra extrair arquivos zipado. Daí tem mais jogos, tem o HBO Max, tem o Alura, que é um programa de cursos, sabe? Uma assinatura de cursos, que também é do Davi, mas tá aqui, caso eu queira assistir alguma coisa. Tem o Gmail e o Mail. Tem a Qwifi. A Qwifi é onde eu consigo vender meus materiais digitais pra você. Tem o Anki, que é o aplicativo que eu uso pra fazer revisão. Ué, saiu o meu login. Gente, o que aconteceu? Tem o Spotify, que ele tá aqui, mas eu confesso pra vocês que eu usei duas vezes só. Pili Up, que nele eu consigo editar alguns vídeos também. Passei direto, que é de questões. Township, que é o joguinho que eu jogo, que ele é de fazendinha. Eu adoro esse jogo. Vou mostrar pra vocês como tá a minha fazenda. E a minha fazenda está assim, gente. Não dá pra ver ela inteira, porque ela já tá grandinha. Mas olha só, eu estou no nível 45. Tem também aqui mapas da Lulu, que é onde eu compro meus mapas mentais. tem o Streaks, que eu controlo hábitos. Level Up é onde eu faço o meu curso de inglês. Então, a minha plataforma da Level Up fica aqui. Foi o melhor curso de inglês que eu encontrei, assim, pra fazer. Então, não tem nota ainda, porque a gente ainda tá em abril. A minha prova é só semana que vem, eu acho. Ou na próxima ainda. Tem aqui HBO Max. Ah, esse aqui eu posso excluir, ó. porque esse aplicativo nem abre mais. Quer ver? Tá vendo? Agora é o outro. Então, eu posso excluir esse aqui, porque é só nesse Max aqui de baixo. Tem o Trello, onde eu organizo com a minha assessoria todos os meus trabalhos na internet. Tem o meu e-mail específico de parcerias. E tem um site aqui da MyBest, que é sobre trabalho também. Então, são esses aplicativos que eu tenho aqui no meu iPad. Voltei aqui só pra me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar na descrição. Lembrando que eu vou deixar pra vocês o meu cupom de desconto e o site onde eu comprei o meu iPad. E lá vende também tudo que você precisar de eletrônico, principalmente produtos da Apple. Beijos, até a próxima e tchau!